Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre Marcenaria Fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Paulo Civili, que mandou através do Facebook a seguinte pergunta. Fernando, eu tenho uma serra, uma serra de bancada, estou fazendo corte nela de compensado e já aconteceu duas vezes da peça que eu estou cortando ser arremessada contra mim. Você sabe o que está acontecendo, qual é a causa disso, como resolver, então é disso que a gente vai falar hoje, um assunto pessoal para lá de importante. Isso que está acontecendo, Paulo, é um fenômeno que nos países de língua inglesa todo marcineiro conhece, é chamado de kickback, chute para trás. Aqui no Brasil, a expressão que eu já ouvi para esse tipo de fenômeno é contra-golpe, e ele é muito perigoso, perigoso demais, e você vai entender porquê, aliás, não só você. O que acontece? Você está fazendo o corte de uma peça, digamos que a sua guia está fechando em direção à serra ou vice-versa. O que vai acontecer? Quando a peça estiver saindo aqui, ela vai ser imprensada contra a serra, a serra vai levantar a peça, isso vai bater aqui e vai ser arremessado com toda a força para trás. Vocês vão ver aí links para dois vídeos que mostram o kickback acontecendo, um, inclusive, no qual a pessoa, por pouco, não perde a mão, tá? Super sério. Então, uma das causas, guia e serra se fechando. Outra causa, você está fazendo o corte de uma peça aqui. Você está fazendo o corte da peça aqui, e tal. Quando chega aqui, qualquer que seja o motivo, você dá uma entortada na peça, percebam como ela está se afastando da guia, a serra agarra a peça, sai batendo os dentes nela e joga isso para trás. Ou seja, no primeiro caso, a gente tinha a guia e a serra se fechando, se aproximando. Nesse segundo caso, na movimentação da peça, você fez com que a peça fosse em direção à serra, a serra jogou isso para trás. Terceiro caso, você está cortando o material aqui, e após passar pela serra, o material, devido a alguma tensão interna, se fecha. Na hora que ele se fecha aqui, ele agarra a serra, a serra joga o material para trás. Outra causa. Pessoal, essas peças que eu estou mostrando para vocês aqui, não são exemplos de processo de dobra, de conformação. Isso aqui, a gente só revelou o fenômeno, mas quem fez foi a natureza. Olha que beleza. Então, imagina, você está cortando uma peça, essa peça está cheia de tensões internas, está essa coisa linda aqui, essa gororoba. Na hora que você está cortando a peça, em função dessas tensões, a peça se vira contra a serra, a serra pega a peça e, de novo, joga para trás. Essas são algumas das causas que, sozinhas ou combinadas, podem gerar o fenômeno. O que a gente vai fazer para evitar o kickback, buscar ao máximo evitar o fenômeno e se prevenir contra as consequências? Então, a gente tem que fazer tudo isso que eu estou dizendo para vocês combinado. Primeiro, o que eu já expliquei em outros vídeos, meçam a distância entre o dente mais próximo da guia e a guia longitudinal e garantam que, na saída, você tem uma distância igual ou levemente maior, como eu já disse algumas vezes, um pelo de pulga é quase nada, para que aquela causa do fechamento seja eliminada. Então, primeira medida, a saída igual ou um pouquinho maior do que a entrada. Ah, pouquinho quanto? Um décimo de milímetro, pessoal. Não precisa mais do que isso, tá? Segundo, usar mola para empurrar a peça contra a guia. Botei a peça lá, ponho a mola, como eu já disse outras vezes, você não tem uma mola magnética, é difícil de encontrar, é caro, faça uma mola de madeira, tá? Coloca a mola aqui, pega grampo, trava aqui, de tal forma que a mola mantenha a peça colada contra a guia. Perfeito? Então, primeiro, distância. Segundo, mola. Terceira ação para evitar, use empurradores. Estão aqui, dois empurradores que eu fiz, tá? Se você tem uma peça muito estreitinha e tal, um cara como esse, porque aqui você está, ao mesmo tempo, empurrando a peça para baixo e contra a guia. Ou, este tipo de empurrador aqui, ó. Aqui para segurar a mão, aqui para tracionar a peça. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, estou aqui, ó. Ó, encaixo aqui atrás, empurro a peça. Além de eu empurrar a peça contra a guia, eu ainda estou empurrando a peça para baixo, mantendo ela para baixo, impedindo que ela encavale no disco de serra e seja jogada para trás, tá? Última ação. Você vai fazer de metal, eu fiz aqui um de madeira, tá? Isso aqui, isso aqui em inglês é chamado de splitter. E em português, eu já vi gente chamando isso de divisor, ou então de sabre. Sabe-se lá porquê, talvez em função desse formato, tá? E isso é instalado à frente da serra, para impedir que a peça se feche ou vá na direção do disco de serra. Eu vou fazer a instalação e mostro para vocês. Eu fiz a fixação, a instalação do splitter, só que antes de eu mostrar e comentar, vamos falar de uma última causa da qual eu me lembrei para a ocorrência do kickback. Se a peça que você estiver ripando, não tiver com o lado que vai contra a guia reto, esse formato torto, empenado, ou que seja da peça, pode fazer com que ela, à medida que você empurre, vá na direção da serra, seja agarrada por ela e a gente tenha o kickback, ok? Então, na hora de passar um lado da peça contra a guia, é ideal que esse lado esteja certinho para acompanhar a guia. Vamos mostrar agora o splitter instalado? Então, primeiro, eu fiz aqui um modelo de madeira para mostrar para vocês. O ideal é que ele seja feito de metal, alumínio, por exemplo. A espessura dele, vocês cortem uma peça com a serra, meçam qual a espessura do corte, tirem um décimo de milímetro, e é essa a espessura ideal. A entrada aqui, essa parte aqui, que está logo depois da serra, façam com que ela seja chanfrada, com que ela seja um V, assim, né? Que nem os meus dedos estão mostrando, para que o corte venha e entre, facilite a entrada da peça aqui no splitter, né? Do rasgo no splitter, tá? O splitter tem que estar muito bem fixado, porque se ele cair em cima da serra, isso não vai ser bom para os negócios, né? E esse formato meia-lua aqui é um formato bom, e uma altura aqui suficiente para que toda a espessura da peça esteja compreendida pela ação do splitter, tá? Voltando, o que fazer para não acontecer o kickback? Medida da distância entre a guia e a serra, maior na saída do que na entrada, uso de mola, uso de empurrador, uso do splitter. Com isso, a chance da gente ter um kickback é próxima de zero, tá? Vai que tem alguma coisa aí que eu desconheço. Não deixem de assistir os vídeos cujos links estão aí, tá? São vídeos muito esclarecedores, eles falam mais do que tudo que eu mostrei aqui. Eu tenho medo desgraçado de kickback, por isso eu não vou repetir aqui o que eles estão fazendo, porque num kickback a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, assistam os vídeos, companheiros nossos, americanos, que tiveram aí a ousadia de fazer essa brincadeira, tá? Qualquer dúvida ou pergunta sobre marcenaria, Fernando Belchão Marcenaria Fina, no YouTube ou no Facebook, ou então via e-mail, fernanoresponde.com.br, a gente vai ter o maior prazer em responder as perguntas de vocês, vamos fazer o melhor para isso, e como eu sempre digo, vamos juntos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho